Para quem quer essa música? A Sofia Lima Na verdade, ela não está aqui, não vai estar assistindo o vídeo depois Já está bem combinado lá com o Roberto, não Vê a voa aí, né, Roberto? Seu amor então se cansou Do mar que a lua eu vigio Se o céu te parece ruir Em pedaços de vidro Dançaremos em voltas do fogo Subiremos com a maré E amanheceremos de novo Se o nosso olhar se perder Em horizontes tão estranhos Que o mundo insistir em girar Como uma ciranda Deixaremos as luzes acesas E abriremos as portas da casa Para termos então a certeza Que toda noite será Eterna como um sonho Que insistimos em ter Então durma, durma Que o dia não demora a sangrar Quando o primeiro galo cantar Então durma, durma Que o dia não demora a sangrar Quando o primeiro galo cantar Deixaremos o outro Que a glória, durma Que vim aqui na uponça Que a glória, durma Que o dia não demora a sangrar Se o seu altar A sangrar Deixaremos o tour Quanto o dia não tem Deixaremos as luzes acesas e abriremos as portas da casa Para termos então a certeza Que toda noite será eterna como um sonho Que insistimos em ter Então durma, durma Que o dia não demora a sangrar Com o canto do primeiro galo Então durma, durma Que o dia não demora a sangrar Quando o primeiro galo cantar Que o dia não demora a corresponding Que o dia não demora a sangrar Que o dia não demora a sangrar Que o dia não demora a sangrar Cantei bem, Márcia? então eu posso falar que eu falo muito da massa falo muito da massa